Estamos chegando com vocês em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança Nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 11 de março de 2021 Bom dia gente, que Deus abençoe, um abraço a todos aqueles que estão conosco Que Deus fortaleça, que Deus dê a todos no dia de hoje um dia muito especial Um dia de muitas bênçãos, um dia de muitas vitórias Este é o nosso desejo, tá certo? Estamos aqui juntos, ao vivo, amanhã de quinta-feira, 11 de março Temperatura na casa dos 19 graus, temperatura agradável, tempo bom com sol E é uma alegria ter você conosco nesta manhã Que o Senhor te abençoe, te dê graça, que o Senhor te fortaleça e te dê vitórias no dia de hoje Desde já começa a participar conosco Nós inclusive hoje estamos no segundo dia de oração e jejum Por todos aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia e para a diminuição desta pandemia Para que tenhamos vitória na pandemia Temos recebido inúmeros pedidos de orações, temos orado, temos recebido já muitas respostas de milagres E também nós temos acompanhado os números que não são nada bons Sobre o número de contagiados, o número de mortes pelo Brasil, pelo país, enfim Então vamos continuar orando, vamos continuar clamando e crendo no que Deus irá fazer ainda mais nesses dias Né gente? Tá certo? Benção então, participe conosco nesta manhã, deixe teu comentário, deixe tua mensagem Nós queremos estar orando por cada um dos nossos amigos e amigas, nossos irmãos e irmãs Queremos estar abençoando a tua vida nesta manhã em nome de Jesus Tá certo? Se inscreva no nosso canal no Youtube Curta a nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas Ontem à noite tivemos uma linda live, onde falamos sobre Ana e sobre Elias Ontem tivemos uma live, onde falamos sobre Ana e também sobre Elias E foi benção, né? Foi benção, tá certo? Louvamos a Deus porque Ele é bom, Ele está conosco, Ele está nos abençoando sempre Né queridos? Nós que confiamos nele, não desanimamos Nosso tema de hoje, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre Jamais enfraquecermos na fé Jamais devemos enfraquecer na fé Quero falar sobre isso nesta manhã Então fique conosco aí, nós vamos já já meditar numa palavra do Senhor, tá certo? Nosso abraço aos nossos apoiadores da live todas as manhãs Nossos irmãos da Auto Center Oliveira Duas lojas, uma loja em Sapucaio do Sul e outra loja na cidade de Canoas, na BR-116 Auto Center Oliveira, tudo para o seu automóvel, rodas, pneus, mecânica, revisões Tudo, tudo para o seu automóvel, tá certo? Também estamos com o apoio de TL Entulho e Locações Nosso abraço aos nossos irmãos da TL Entulho TL Entulho e Locações E também queremos deixar um abraço aos nossos irmãos, pessoal aí Nosso sabor, refeições empresariais também estão conosco todas as manhãs Que Deus abençoe, nosso sabor, refeições empresariais também nos apoiam todas as manhãs Tá certo? Maravilha, né? E ainda deixando sempre nossos dados bancários para você que quiser contribuir conosco Fazer um pix, uma transferência, somar com esta obra Toda contribuição é muito bem-vinda, toda oferta é bênção de Deus Um abraço então a todos aqueles que têm somado, têm orado também por nós Por esse trabalho em nome de Jesus, tá certo? Eu quero ler já algumas mensagens, o pessoal está entrando, está participando O pessoal está se conectando conosco nesta manhã Que alegria, estamos ao vivo com vocês Estamos ao vivo, são sete horas e quatro minutos Sete e quatro Bom dia, aqueles que estão entrando agora Aqueles que estão se conectando agora Bom dia, sete horas e quatro minutos Que alegria ter vocês conosco nesta manhã Que Deus abençoe grandemente Vou dar uma ajeitada aqui na nossa cadeira Isso, vamos lá Maravilha, vamos continuar então Sete horas e cinco minutos Sete e cinco Sete e cinco estamos com vocês nesta manhã Pessoal participando Que alegria ter a tua participação conosco Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs Todos que estão participando conosco nesta manhã Tá certo? Benção, né? Isto mesmo O pessoal está participando conosco aqui Olha só Nosso bom dia Nosso bom dia para Adélcio Ostrasch Bom dia Josia Santos Bom dia Cláudia Antunes Bom dia Rejane Lessa Bom dia Fátima Sobreiro Godoy Margarete Souza Cintia Mello Adriana Dias Bom dia Sandra Mara Keila Neves Orando pela mãe aí Keila Meus amigos da sua licença As família Schaefer Judete Kederman Bom dia Jorge Souza Bom dia Dorilda Moreira Bom dia Orações que vários irmãos estão trazendo até nós aqui Nós vamos orar Maria Jurema Quem mais aqui conosco? Minha mãe Luiz Helena Sandra Denise Jéssica Risso Eni Pedroso Lise Maria Nunes Luciane Baierfus Angelita Brás Bom dia Angelita Que Deus te abençoe Que alegria te ter aqui Alceu Moreira Gislane Velasque Suzana Rangel Jonas e Vanessa Viviane Santos O pessoal que está participando conosco nesta manhã O pessoal que está se conectando Vou dar mais uma ajeitada aqui É Pra que a gente possa ficar bem Bem organizado aqui Né gente É O pessoal segue participando Maravilha Que Deus abençoe É Que seja um dia de vitórias e bênçãos Pra todos Em nome de Jesus Tá certo? Que seja um dia De bênçãos O Jonas e Vanessa Manda um abraço para O Ricardinho Que está De aniversário Parabéns ao Ricardinho Irmão Querido Que ajuda a gente no louvor aí Que é uma bênção Né? Ricardinho Muito querido Né? É Conosco também aqui Regina Cardoso Regiane Xavier Agradecendo as orações Diz que tem tido já respostas Também estamos aqui Com Regina Cardoso Marga Bittencourt Lá de Capão Que legal Mari Eleni Tá certo? Margarete Souza Bom dia gente Sete horas e sete minutos Desta manhã de Quinta-feira Hoje quinta-feira Nós estamos com vocês Ao vivo Na nossa live Amanhecer com esperança Que Deus abençoe a todos Grandemente Em nome de Jesus Tá certo? Nós estamos Num tempo De lutas Num tempo De desafios De batalha Situações Né? Muitas vezes Impossíveis Aos olhos humanos Nós não podemos esquecer Que os impossíveis Dos homens São possíveis Para Deus E a minha palavra Nesta manhã É que nós não podemos Diante das circunstâncias Enfraquecer na fé Nós temos Em Romanos capítulo 4 Versículo 18 O texto que cita Abraão Romanos 4, 18 Cita Abraão E diz que Abraão Esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai De muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será tua descendência E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já de cem anos E a idade avançada de Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente convicto De que Que ele era poderoso Para cumprir O que prometera Esse texto tem Muitas coisas preciosas Esse texto é muito precioso Abraão esperando contra a esperança Vamos lá Abraão esperando contra a esperança Como assim esperando contra a esperança? Esperando contra a esperança Significa crendo Ainda que humanamente falando Não existam expectativas É isso mesmo Esperando contra a esperança Uma esperança Que vem da fé Que vem de Deus Que vai na contramão Da esperança humana A fé vai na contramão A fé vai na contramão A fé vai na contramão Das possibilidades humanas A fé vai na contramão Enquanto Da ótica humana se diz Não tem solução A fé enxerga a solução Enquanto da ótica humana se diz Não há saída A fé enxerga a saída É isso que significa Esperando contra a esperança É isso que significa Eu quero falar mais sobre isso Nosso tema de hoje é Jamais devemos enfraquecer na fé Tá certo? Nós temos aqui a participação Da Jéssica Risso Bom dia Jéssica Cleusa Vieira Oração pela família Rose Voit Geusila Roça Luciana Nogueira Fátima Rocha Suzana Rangel Flores Pessoal que está se conectando agora Com a gente Bom dia Bom dia Inês Boscardim Bom dia Jair Carpes Casal querido aí Eloiva Pereira do Amaral Bom dia Esther da Costa Evandro Mayara Que legal Pessoal que está participando Deixe tua mensagem Teu pedido de oração Nós vamos estar orando Bom dia A você que está Entrando agora na live Se conectando conosco Estamos falando sobre Romanos 4, 18 a 21 E aqui diz que Abraão Esperando contra a esperança Essa fé Que nós devemos ter queridos A nossa fé Não pode Ficar refém Das situações A nossa fé Não está neste mundo Nem nas coisas Que dão certo Para nós neste mundo A nossa fé Está em Deus A nossa fé Está no nosso Deus Queridos A nossa fé Está no poder de Deus A nossa fé Está Nas promessas Dele A nossa fé Está na palavra Dele Nossa fé Está Em Deus Então Muitas vezes Nós vamos estar Enfrentando situações Realmente Que não são favoráveis Realmente Vamos ouvir notícias Às vezes Que não são boas E a nossa fé Tem que continuar firme Não podemos enfraquecer Na fé Abraão esperava Contra a esperança Como assim? Deus havia prometido Para ele Que lhe tornaria Pai Biológico Deus prometeu Tu vai ser pai Não só pai Pai pode ser Adotivo Pode ser do coração Não Tu vai ser Pai biológico O filho Que tu vai ter É da tua esposa Sara Deus prometeu Para ele Que de Sara Eles teriam Um filho Mas o tempo Foi passando E eles foram Ficando velhos E com Cem anos de idade Um homem Gerar um filho Na esposa Com 90 anos De idade Realmente Realmente Possibilidades Zero Humanamente falando Realmente Possibilidades Zero Falando da ótica Humana Possibilidade Zero Ter um filho Com 90 anos Sara engravidar Com 90 anos Abraão sendo velho De 100 anos Esperando Contra a esperança Tudo era contra Às vezes Tudo é contra O nosso milagre Mas Deus Diz a Bíblia Em Hebreus Traz a existência Coisas que não existem Isso queridos Isso queridas Deus Traz a existência Coisas que não existem Abraão Esperando contra a esperança Que Deus Nos dê essa fé Que nós possamos Realmente olhar Para o Senhor E esperar Contra a esperança Há uns dias atrás Eu falei sobre Isaías 40 31 Que diz Os que esperam No Senhor Renovam suas forças Ou seja Aqueles que colocam Sua esperança Em Deus Quando nós colocamos Nossa esperança Aqui nas circunstâncias Do mundo Nossas forças Elas se vão Nossas forças Acabam A gente enfraquece Mas quando Nossa esperança Está em Deus Quando nós esperamos Em Deus Nossas forças Se renovam Né E diz aqui Versículo 19 E sem enfraquecer Na fé Embora levasse Em conta O seu próprio corpo Já amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada De Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus E sem enfraquecer Na fé Querido irmão Irmã Não deixe A tua fé Enfraquecer Abraão Ele levava Em conta Abraão Ele tinha Consciência Do seu corpo Amortecido Ele tinha Consciência Da sua velhice Dos efeitos Dos anos Do tempo Abraão Tinha consciência Mas ele Mas ele não Enfraqueceu Na fé Por causa disso Ele creu Que quem havia Feito a promessa Iria cumprir Diz aqui Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Mas se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente Convicto Que Deus era Poderoso Para cumprir O que havia Prometido Abraão Estava convicto Que Deus Era poderoso Para cumprir O que havia Prometido Não duvidou Mas Pela fé Se fortaleceu Abraão Estava Fraco Fisicamente Abraão Estava fraco Fisicamente Mas a fé Dele Não estava Fraca Abraão Estava Digamos assim Derrotado Fisicamente Poderíamos dizer Assim Mas A fé Dele Não estava Derrotada Meu irmão Minha irmã Podemos até Enfrentar Situações Que humanamente Nos sentimos Derrotados Mas a nossa fé Nunca pode ser Derrotada Nossa fé Nunca deve Você nunca deve Deixar a tua fé Ser derrotada Porque Abraão Recebeu a promessa Abraão Recebeu a promessa Deus cumpriu Deus cumpriu A sua promessa Na vida de Abraão Deus cumpriu Abraão Se tornou pai Sara engravidou Sara engravidou Por isso que Abraão Foi chamado de pai da fé Pai da fé Abraão creu Abraão Esperou contra a esperança Abraão não enfraqueceu Na fé Se fortaleceu Mas pela fé Se fortaleceu Estando plenamente Convicto Então Fé é certeza Fé é convicção Que Deus te torne Cada vez Querido irmão Irmã Convicto Talvez Talvez Algumas lutas Algumas lutas Que nós atravessamos Elas Tem um objetivo De nos fortalecer Na fé Algumas lutas Que nós passamos Podem ter Um cunho De ensino Um cunho didático Deus está sempre Querendo nos ensinar Nos preparar Para as batalhas Uma pessoa Uma pessoa preparada É aquela pessoa Que está pronta Para enfrentar Qualquer coisa Que nós estejamos Prontos Em Deus Para enfrentarmos Os desafios Enfrentarmos As lutas As batalhas E que não Venhamos Desistir Deus cumpre As suas promessas Em Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Diz que Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Tudo que Deus promete Deus cumpre Eu vejo duas coisas Importantes Sobre as promessas De Deus Primeiro Deus não esquece O que Ele cumpre Deus não esquece A palavra Dele E segundo Nada impede Deus Nada pode Se colocar no caminho Para impedir Deus De cumprir a promessa Nada pode Nada vai Roubar de Deus Tirar de Deus A capacidade De cumprir a promessa Diferentemente De nós seres humanos Nós seres humanos Prometemos algumas coisas E esquecemos Nós prometemos E esquecemos E às vezes Prometemos coisas Que nós não sabemos Se vamos ter condições De cumprir Às vezes Um pai promete Um presente Para um filho Perde o emprego E não tem recursos Para dar o presente Com Deus Não é assim Com Deus Não é assim Deus tem poder Deus tem os recursos Deus tem Os meios Para fazer Na tua vida Ele é Deus Às vezes Nós olhamos Mas já se esgotou Essa possibilidade Já se esgotou Essa Se esgotou Essa Se esgotou Essa Não tem mais o que fazer Bom Deus tem Deus tem como fazer Deus tem como abrir uma porta Deus tem como Prover Da forma dele Pelo poder dele Uma solução Uma solução Um socorro Uma resposta Uma resposta Uma benção Então Então Nesta manhã Nós queremos Inclusive daqui a pouco Orar Orar por vocês Orar por vocês Orar para que Deus Fortaleça Que nós tenhamos A fé de Abraão Vamos pedir para Deus Deus Nos dá a fé de Abraão Vamos pedir para Deus Senhor Nos dá a fé de Abraão Senhor Nos dá a fé de Abraão Queremos a fé de Abraão Pai Vamos pedir para Deus A fé de Abraão A fé de Abraão Que quando Deus Disse para ele Sai da tua casa Dos teus parentes E vai para um lugar Que eu vou te mostrar Deus não mostrou Que lugar era Abraão nem sabia Mas ele foi pela fé Isso é fé Fé realmente é confiar em Deus E confiar que Deus Sabe o que está fazendo Fé é você orar Entregar teus desafios Ter paz E confiar que Deus Está agindo E Deus sabe O que está fazendo Às vezes nós não entendemos Às vezes não entendemos Mas Deus sabe O que está fazendo Eu te asseguro isso Eu te asseguro Deus sabe para onde Ele está te levando Deixa Ele te levar Deixa Ele ser o motorista Da tua vida Mas para onde eu estou indo Calma Deus sabe É o melhor O que Deus tem para nós É o melhor Queridos irmãos Irmãs Amigos E amigas Está certo O que Deus tem para nós É com toda certeza O melhor 7 horas e 21 minutos Então nós não podemos Enfraquecer na fé Nós temos que Como Abraão Esperando contra a esperança Nós temos que crer Contra a esperança Contra a esperança humana A nossa fé vai na contramão Das possibilidades humanas A nossa fé vai na contramão Da esperança do homem A esperança do homem Ela é pequena É Mas a esperança em Deus Aquele que espera em Deus Sobe com asas Como águias Corre e não se cansa O caminho E não se fatiga São 7 horas e 22 minutos 7 e 22 Nós temos muitas participações aqui Né Adélia Rita Um abraço De via mão Obrigado Minha terra Via mão Adélia Deus te abençoe Luisa Santos Bom dia Luisa Cleusa Vieira Bom dia Ítala Lima Sem fé Impossível Agradecer a Deus Quem mais aqui Conosco Cláudia Antunes Diz eu creio Nas promessas de Deus Amém Cláudia Priscila Castro Bom dia Priscila Liz Maria Nunes Justo viverá pela fé É isso aí Vivemos pela fé Regina Cardoso Margarete Souza Cada manhã somos renovados Glória a Deus Cláudia Antunes O Senhor renova Todos os dias Minha esperança Amém Simone Souza Fátima Sobre o Godói Hebreus 11 Exemplos que nos fortalecem na fé Isso Vamos ler Hebreus 11 Né Margarete Souza Glória a Deus Quem mais aqui Marinês Aguilheiro Luiz Helena Rony Saline Janete Freitas Bom dia Irmã Janete Quem mais aqui Jéssica Riz Oração por dores na coluna Vamos orar Para que venha a cura do Senhor Sobre a tua vida Quem mais aqui Conosco Adriana Dias Descansar no Senhor É bênção Para termos Para isso temos que ter fé Temos que ter fé Temos que ter fé Né É o Salmo 37 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Salmo 37 5 Marco Aurélio Meu amigo Marco Aurélio Maria Inês Moura Mais um dia de vitórias em Cristo Amém Maria Inês Amém Amém Crer contra a esperança Esperar contra a esperança Sabe o que que é? Inclusive quando você não tem uma vitória Você é vencedor Quem espera contra a esperança Mesmo quando A vitória não chegou Ou não veio Não foi Você ainda assim é vencedor Por isso que Paulo diz Somos mais que vencedores O que que é mais que vencedor? Mais que vencedor É aquele que vence até quando perde Isso mesmo É aquele que é vitorioso até quando perde Jesus foi crucificado Mataram ele Mas ele venceu Ele venceu Mesmo morrendo Jesus venceu Mas Jesus venceu Lisiane Acosta Bom dia Lisiane Um abraço pra ti Diva Becker Rose Voit Luciana Nogueira Cleusa Vieira Oração pela Saúde David Jacob A Rose coloca aqui Agindo ele Quem impedirá É isso mesmo É isso mesmo Então Eu deixo pra vocês Queridos irmãos e irmãs Nesse dia Essa passagem De Romanos 4 18 ao 21 Abraão esperando contra a esperança A fé dele Ia contra a esperança humana A esperança humana já era Totalmente nula Mas ele continuava crendo E diz ali Que ele sem enfraquecer na fé Creu Creu que Deus era poderoso Se fortaleceu Dando glória a Deus E Deus cumpriu a promessa Então Não podemos enfraquecer na fé Queridos irmãos e irmãs Não importam as circunstâncias Nós esperamos no Senhor Ou seja Nossa esperança está no Senhor Quando nós falamos na Bíblia Espera no Senhor Espera no Senhor Espera em Deus Significa Coloca tua esperança em Deus Tua esperança nele E aí você não enfraquece na fé Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Nossa fé Não pode jamais Enfraquecer Podemos até Sofrer situações Lutas Dores Mas nossa fé Ela permanece Intocada Intocada Preservada Assim foi Abraão 100 anos Velho Sara com 90 anos Todo mundo dizia Quem sabe alguém poderia até rir dele Abraão Estou indo a crer Abraão disse sim Porque quem me prometeu Cumpre Quem me prometeu Não falha Não mente E tem poder A questão toda é essa A questão É que a nossa fé Não está em nós Não está no que nós podemos Não está no que nós fazemos A nossa fé está em Deus No que Ele pode No que Ele promete Nós vamos orar agora Obrigado Pai Por esta manhã Obrigado por cada pessoa Que nos assiste E nos acessa Nós pedimos nesta manhã Um renovo na fé Pedimos Pai Aquele que está fraco na fé Que não se enfraqueça jamais Que a sua fé Não se abale Pedimos Pai Um fortalecimento Uma força nova Pedimos Senhor Uma esperança nova Em cada coração Nesta manhã Nós oramos Abençoamos a cada um Pedimos um milagre Estamos no nosso Segundo dia De jejum E de oração Senhor Por milagres Por todos aqueles Que estão lutando Contra a pandemia Pedimos a tua solução Nesta manhã Abençoamos a saúde Pedimos a cura Em nome de Jesus A saúde plena Pai Oramos nesta manhã Age Deus Opera Põe tua mão Faz um milagre Oramos pela família Oramos pela vida financeira Faz um milagre Na vida financeira Abre as portas Pai Na família Restaura Traz salvação Nesta casa Traz paz Neste coração angustiado Que vai embora A depressão Que vai embora A tristeza A angústia A mágoa O rancor A ira Em nome de Jesus As trevas saiam Ministramos a tua bênção Neste dia A tua paz Tua direção Tua sabedoria Tua força Deus A tua esperança Se renovando Em cada um de nós Sim Deus Recebe nesta manhã Todo louvor Toda glória Toda honra Que só tu mereces Assim oramos Te bendizemos Te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oramos Amém E amém Que Deus te abençoe Querido irmão Irmã Nós lançamos Essa palavra De bênção Para você Vai ser um dia De bênçãos Vai ser um dia De vitórias Mas Te fortalece Em Deus E crê contra a esperança Não esquece A nossa fé A nossa fé Não está refém Das circunstâncias A nossa fé Está em Deus No Deus grande No poder dele Nas promessas dele E assim nós vamos Esperar E vamos crer Ainda que não haja esperança Nós vamos crer Contra a esperança Como Abraão E nós vamos Nos fortalecer Na fé Diz ali que Abraão Sem enfraquecer Na fé Se Abraão Tivesse enfraquecido Na fé Deixado de crer Se a incredulidade Entrasse no coração De Abraão A promessa Teria se perdido Abraão foi pai Sara engravidou Com 90 anos Sim Porque Deus É Deus Queridos Deus é Deus Meu irmão E minha irmã Então Jamais enfraqueça Na fé Espere no Senhor Tua esperança Esteja no Senhor Porque Ele é bom Ele é justo Ele é poderoso Está certo Muito obrigado Pelas mensagens Muito obrigado Pela participação De vocês Que maravilha Receber Cada mensagem Carinhosa Que Deus Renova Fortaleça Amanhã Se Deus assim Permitir Estaremos juntos Estamos orando Por todos Que estão Lutando nessa questão De enfermidade De pandemia Crise econômica Os familiares Dos irmãos Que temos pedido orações Estamos intercedendo E clamando Estamos em uma campanha De 21 dias de jejum E oração E cremos que Deus Vai fazer grandes coisas Um beijo no coração De todos Um abraço Amanhã Às sete A gente está de volta Ao vivo Quem vai assistir Depois durante o dia Também Um grande abraço Paz Deus abençoe Mento Umضem Um Tchau Obrigado.